A CIDADE NO BRASIL FIGHT A CIDADE NO BRASIL 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 FIGHT FIGHT MOVE CALL BOOM COL BOOM CALL BOOM CA CO 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 CALL CALL CO 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 1. FIGHT 1. FIGHT 2. FIGHT The Cyclops Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Yoroshi Vamos lá Eu vou chutar sua bunda até o inferno Round 1 Fight Round 2 Fight Round 2 Fight K.O. Round 3. Fight. K.O. Round 4. Fight. K.O. Final Round. Fight. K.O. 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 K.O. Round 3. Fight. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.